Fala galera, tudo beleza? Gente, vocês não vão acreditar, eu ganhei um presente de dia dos namorados do meu ex-namorado, gente. Eu tô assim, sem reação, o Rui ainda não sabe, eu não sei qual vai ser a reação dele porque eu preciso contar pra ele, né gente? Será que ele vai ficar muito bravo? Eu não sei também nem o que pensar. Trollagem! É isso aí galera, hoje é dia dos namorados e hoje eu vou trollar o Rui falando que o meu ex-namorado me mandou um presente. Eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês como é que vai funcionar mas antes de começar esse vídeo, deixe sempre, ó, muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra eu ficar por dentro de todos os vídeos novos. Se inscreva também no meu canal Família Jacobovic, Mundo do Pimp e Pigles, o Pimp que tá aqui comigo, ó, tá dormindo, acho que não vai aparecer e também nos nossos Instagrams, Mundo da Rei do Rui e Mundo do Pimp e Pigles. Então, acompanhe o vídeo! Bom, galera, como é que vai funcionar essa trollagem? Eu acordei bem cedinho pra preparar tudo dessa trollagem já pus uma roupa aqui de ficar em casa pro Rui não desconfiar de nada e aí eu comprei, gente, uma caixa de bombons uma caixa de bombons, já embrulhei bonitinho e fiz um bilhetinho, gente fiz um bilhetinho gente, o que que eu vou fazer? eu já falei com o porteiro, já combinei com ele eu vou deixar tudo isso aqui na portaria e aí eu pedi pro porteiro agora de manhã dar uma interfonada e falar, chegou a encomenda aqui pra você porque sempre que chega a encomenda, gente, chega ou na portaria ou na administração aqui então eu vou pedir pro porteiro pra ele interfonar e falar que chegou uma encomenda nisso eu vou pedir pro Rui ir lá buscar não vou falar nada, né? vou fingir, ué, encomenda? tá esperando alguma coisa? ué, não comprei nada? não pedi nada na internet? que estranho vai lá buscar pra ver o que que é e aí ele vai buscar e vai estar essa caixinha com esse bilhetinho, gente gente, olha só o que que eu fiz no envelope eu só coloquei, ó não sei se vai dar pra ver para a Renata gente, eu fiquei treinando muito pra mudar a minha letra cara, pro Rui não desconfiar de nada então treinei várias letras diferentes acho que ficou bem diferente da minha letra pra vocês aí que conhecem a minha letra, ó pra fingir que é o meu ex-namorado que deixou tudo isso lá pra mim pelo que eu conheço do Rui eu acho que ele não vai abrir logo o bilhete, né? mas caso ele abra, olha só aqui também, gente com a letra completamente diferente não sei se vocês vão conseguir ver eu tentei mudar muito a minha letra não sei se eu acho que ele vai achar que é real, gente olha só olha o que que eu escrevi Renata saudades de passar esse dia ao seu lado ainda penso muito em você nunca te esquecerei com amor Dudu gente vou colocar agora aqui vou colocar umas câmeras escondidas aqui pelo apartamento e vamos ver quando o porteiro ligar aí ai meu Deus, eu tô muito tensa será que ele vai será que ele vai cair? eu acho que ele vai cair, né, gente? vamos ver qual vai ser a reação dele será que ele vai ficar com ciúme? será que ele vai ficar bravo querendo ir atrás do Dudu? será que ai, eu não sei eu quero ver qual vai ser a reação dele mas vai ser uma super trollagem com ele nesse dia dos namorados e eu tô muito ansiosa então vou fazer o seguinte, ó já vou ajeitar as câmeras, né? vou lá na portaria rapidinho pra poder deixar isso daqui com o porteiro e vou voltar como se nada estivesse acontecendo vou acordar pra dar feliz dia dos namorados pra ele vou acordar ele feliz dia dos namorados agir normal, gente e quando o interfone tocar vamos ver o que vai acontecer peraí, deixa a mãe ver a alergiazinha eu acho que tá incomodando ele ele não tá deixando ver você consegue se virar ele um pouquinho pra gente ver? é, é, é e aí? tá esperando alguém, alguma coisa? não estranho, atende lá filho, deixa a mãe ver essa alergia, cara oi, bom dia tá na portaria ou tá na administração? beleza, daqui a pouquinho vai pegar obrigado encomenda pra mim falando pra você eu não pedi nada tu tem pedido direto não tá esperando o mercado livre não? mas tudo que eu pedi no mercado livre já chegou claro pode ser, eu quero que eu pedi pra você dá uma portaria quando, portaria quer pegar pra mim que eu venho, por favor? tá olha mais que ele vai pegar lá nossa, eu fiquei curiosa agora será que eu comprei alguma coisa e esqueci? acho que tá um cara acho que tudo entregou do mercado livre deixa eu até ver tá um pouco feito tá e aí? deixa eu pegar um álcool pra você, peraí pega aí aqui é uma caixa rosa para a Renata pega o spray pega o spray pega o spray aqui pega o sprayzinho aqui que desinfeta tudo ah, boa aqui não é mesmo, não tá indo ficar mais quendo, hein? não, cara tem só esse bilhete aí que eu não mexi que estranho, mano deu deu, hein? será que é aquela pessoa que deixou aquela caixa misteriosa? peraí, abre aí que eu tô curiosa não tá escrito esse negócio aí ei o que é? é estranho, né? eu acho que vai ter sido errado era pra cá? tem certeza? ele falou que era pra cá? Renata ué, mas tem um monte de Renata eles mandaram entregar aqui Renata saudades de passar esse dia ao seu lado eu ainda penso muito em você nunca te esqueci com amor, Dudu meu, Dico o senhor pode ter mandado errado era pro nosso apartamento? tu perguntou lá pra ele? lógico que era, Renata o cara falou que era pro nosso apartamento tem um bilhetinho pra você aí Dudu Dudu não é aquele teu ex-namorado? mas eu acho que é coincidência, cara devem ter mandado errado, ó que coincidência, Renata? como é que teu ex-namorado te manda um... Dico, quer ver? um presente de ex-namorado vai ser uma coisa nada a ver com certeza deixa eu ver nada a ver esse bilhete aí que é nada a ver Dico, isso não deve ser pra mim não, cara nada a ver leve-se outra Renata outra Renata saudades de passar esse dia ao teu lado teu ex-namorado chegou tem falado que teu ex, Renata gente, é uma festa de bombom brincadeira isso, hein Dico, o que eu tenho a ver com isso? se veio uma coisa de engano pra cá que você tem a ver em engano Dudu é teu ex o cara tá falando com saudade de você você tem falado com ele? não é possível o cara dá uma última não, você tem certeza que o porteiro falou que era pra cá? vai ficar fingindo que não sabe de nada? não, Dico, sinceramente, eu não sei de nada eu fiquei tão surpresa quanto você eu tô ainda achando que algum engano não tô achando nada de surpresa olha só, caixinha de bombom olha lá caixinha de bombom Dico, eu não sei de nada a ver com isso caixinha de bombom mas como é que eu... bilhetinho de tá com saudade você vê? você tá falando com o Dudu? Dico, eu não falo com ele tem mais... desde quando eu terminei, caramba olha, é possível o cara vai chegar do nada agora dar um de maluco e mandar uma caixa de bombom com o bilhetinho que tá saudado de você nossa, isso é muito estranho olha, sinceramente eu tô tão... eu tô chocada com você, cara cara, estranho Dico, peraí, cara não vai ficar chateado comigo, né? por como não? você acha que eu tenho alguma coisa a ver com isso? o cara não é pirado pra mandar isso à toa exatamente ele deve ser pirado alguma coisa tem aí, Renata Dico, no nosso Instagram é tudo fato da gente ir junto se, de alguma forma eu nem sei como é que ele sabe que a gente mora aqui como é que ele tem nosso endereço, Renata? eu também não sei, cara como você não sabe? Dico, eu não sei eu não dei nosso endereço pra ele nem sei quem é esse cara direito se chegou aqui um presentinho dos namorados e chegou na nossa casa ele tem nosso endereço? será que ele pediu pra algum conhecido? nosso conhecido, cara ele faz o que é legal pra tua mãe pedir o endereço daqui você que deu o endereço pra ele, Renata não, lógico que não, cara Dico, você tá desconfiando de mim o cara, o que que é isso? você acha que eu sou... você acha que eu sou... você acha que eu sou maluca ao ponto de dar o nosso endereço pra um ex-namorado? eu não sei tipo isso, imitidamente alguma coisa maluca não sei, só sei olha só ele pode ter seguido a gente seguido a gente, Renata? seguido de onde? tipo, pode ué, de repente a gente tava em algum lugar e ele seguiu a gente olha, se a gente tava em algum lugar ali que você falou a gente já tá não, ué ué, eu não ele pode ter encontrado a gente por coincidência em algum lugar Dico, eu não sei Renata, desculpa que esparramada muita gente sabe onde a gente mora fala a verdade, vai fala a verdade será que de repente falou com sei lá com com algum amigo nosso e o amigo sem pensar ele falou ah, quero mandar um presente pro casal e de repente o amigo deu o endereço digo, não fui eu eu tô acreditando cara, que você tá recebendo um presentinho de desnamorado você acha que eu sou maluca de dar o nosso endereço pro meu ex-namorado? ia ser muita burrice minha eu tô acreditando nisso ele deve ter pego o nosso endereço com algum amigo incomum, hein, ó olha só tem telefone dele? vou ligar pra ele pega aí pega o telefone dele pega o telefone dele é o telefone dele é a que eu vou ligar pra ele quer saber essa história já que você tá mentindo pra mim vou tirar essa história dele pra começar eu não falo com um menino tem 11 anos não tá aparecendo mas eu tenho culpa se a pessoa é maluca? tem, tem culpa sim por quê? se o cara tá falando é que alguém deu corda você deu corda você tá falando com esse cara aí pelas minhas costas digo, não tô lógico deixa eu ver se não tem aí Dudu, ex deixa eu ver após que tem escrito aí Dudu no teu telefone na tua agenda dá? aí tá escondendo o telefone por quê? tipo, olha só você não acha que pode, sei lá ter sido uma loucura dele acho que eu sou trouxa me dá lá o telefone aí, cara eu quero ligar tipo, cara, por pé minha você tem que ficar com raiva dele você vai ligar ou eu vou ligar? você vai ligar pra ficar bravo com ele você vai ligar ou eu vou ligar isso vou ligar pra ele vou tirar essa linha eu quero saber que história é essa dele mandar bombozinho pra você ver os namorados dizendo que eu sou saudade claro, mas você entende que eu não tenho nada a ver com isso não sei ainda espero que não mas tudo indica que tem sim o cara pode ser maluco mas não é tão maluco assim de ficar te seguindo descobrindo endereço se ele mandou o negócio é porque você deu endereço pra ele ou você tem falado com ele eu não sou louca de dar o endereço da nossa casa com o ex-namorado ele vai aparecer depois de anos e mandar adereço dico, você quer ligar? pera aí, eu vou abrir e vou te dar o número dele pera aí isso que eu quero fazer eu vou te dar sabe qual o número? você quer ligar do teu? sabe qual o número? quero, quero fala o número aí é TROAAA! Dico, você é mal você tava ficando chateado comigo, cara olha isso não, não é nada não Dico, olha que lindo sem graça, cara veja o lado bom dessa trollagem você pode ganhar bombons olha, tava aqui olha, quem é isso, cara? é o que faz isso de namorado de ser brincado com ele brincadeira, então brincadeira sem graça tchau, tchau